Não são só as vacinas da gripe e da febre amarela que ficaram abaixo da meta de imunização do governo. A falta de adesão também abrange outras doenças, como sarampo, meningite e até catapora. O problema mais crônico é com a poliomielite. De todas as vacinas que a Manuela, de 3 anos, filha da Carla, deveria ter tomado, só faltava a da gripe, que ela veio tomar hoje. Vários casos da influenza, então tem que prevenir, né? No caso do Pedro, de 15 anos, faltavam duas e ele resolveu na mesma hora. HPV e gripe. Tem que tomar, não tem jeito. Ainda mais o governo oferecendo esse serviço para a gente gratuitamente, não pode perder, né? Apesar das iniciativas, balanço da Secretaria Estadual da Saúde mostra que a adesão a várias vacinas tem caído nos últimos anos. Em 2015, o índice da BCG, que protege contra a tuberculose, tinha até ficado acima dos 100% da meta. Depois, caiu para 94% e para pouco mais de 90% no ano passado. Já a adesão à meningocócica C, que previne contra meningite, passava de 98%. Depois, 90% e no ano passado despencou para 66%. Também caiu o índice da tetraviral, que imuniza contra sarampo, cachumba, rubéola e catapora. De quase 95%, a vacina caiu para 80% e, no último balanço, ficou em menos de 68%. Uma das maiores preocupações do Ministério da Saúde é com a poliomielite, ou paralisia infantil. Em 312 municípios brasileiros, a cobertura vacinal para esta doença está abaixo de 50%. Aqui na capital paulista, esse índice foi de 85% no ano passado, mesmo assim, abaixo da meta, que é 95%. A coordenadora do Programa de Imunização da Prefeitura acredita que um dos motivos para a baixa adesão às vacinas é o receio das pessoas contraírem as doenças, o que não acontece. Outro fator seria que muitas mães, por trabalharem, não têm tempo de levar os filhos aos postos com frequência. O Brasil está livre da poliomielite desde 1990. O risco da doença voltar existe, apesar de pequeno. Nós temos ainda crianças não imunizadas e, com a possibilidade da chegada de pessoas que vêm de países onde tem a doença endemicamente, que é o Paquistão e o Afeganistão, existe o risco da reintrodução da doença no país. E aí